Na zona da Mata Mineira, um rapaz de 21 anos foi morto a tiros em casa, na cidade de Manhumirim. Segundo testemunhas, um homem não identificado, ele chamou pela vítima, que foi alvejada na cabeça ao se aproximar da janela. O jovem foi levado para o hospital de Manhumirim, mas já chegou sem vida. De acordo com a polícia, familiares relataram que a vítima havia sido ameaçada por dois jovens na véspera do crime. A ameaça estaria ligada a disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas, com exigência para que o jovem se mudasse do local. Era uma ordem, segundo disse a polícia. Diligências foram realizadas nos endereços dos dois apontados, mas nenhum deles foi encontrado. Durante a perícia da polícia civil, dois cigarros de maconha e pedras de crack foram encontrados na casa da vítima. A polícia militar continua realizando buscas para localizar os criminosos. As coisas encontradas na casa da vítima, uma vez a vítima morta, essas coisas vão elucidar pouquíssima coisa no inquérito.